E aí galera ligado no canal Dragon Tutoriais, aqui quem fala mais uma vez é o Anderson e hoje vim trazer pra vocês mais um vídeo e desta vez vou mostrar pra vocês como vocês podem fazer pra atualizar o seu aplicativo aqui na Play Store porque eu gostaria de fazer esse vídeo pessoal, acontece muito, não sei se com vocês, na hora que precisa realmente utilizar um aplicativo eu estou sem internet boa pra poder utilizar ele e poder atualizar e quando realmente precisa da atualização ele não vai e não funciona então pra mostrar pra vocês como vocês podem fazer isso pra atualizar principalmente na hora que vocês estiverem aí conectados com o Wi-Fi né então você pode vir aqui nesses três pontinhos do lado esquerdo na parte superior vai aparecer essas opções onde você tem aqui meus apps e jogos aqui aparece aqui, essa opção onde tem aqui três aplicativos aqui com a palavra na frente atualizar e aqui abaixo os outros que eu tenho com a palavra abrir esses três aplicativos são os três aplicativos que tem atualização então é interessante eu atualizar esses aplicativos pra eles poderem renderem mais aqui no meu telefone na hora que eu for utilizar então eu tenho a opção aqui atualize todos e tem essa opção atualizar caso eu não queira atualizar todos, tem algum aplicativo que eu não queira utilizar mais eu posso clicar um por um e vir aqui em atualizar eu vou atualizar um por um porque eu estou usando o AZ gravador de tela né eu estou usando ele pra poder gravar esse vídeo e se eu atualizar todos aqui de uma vez provavelmente ele vai fechar e vai dar tudo errado aqui na minha gravação pronto né um desses apps atualizou e tem aqui o jogo né então eu vou clicar em atualizar e tem a opção aqui, aceitar e vamos lá, ele vai atualizar e o único que eu não vou atualizar aqui agora eu ia colocar pra atualizar todos mas como o gravador de tela tá sendo utilizado não convém atualizar e fechar o gravador sim no meio então pessoal, é muito simples assim você pode utilizar a hora que você quiser os aplicativos sem ter nenhum problema de querer atualizar bem na hora que você realmente precisar então pessoal, dicas simples fácil de você fazer aí no seu aparelho a não ser que você não tenha espaço então seria interessante você utilizar um aplicativo pra poder ter mais espaço aí no aparelho de vocês e espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo se você gostou, clica em gostei se você não é inscrito aqui no canal inscreva-se aí no canal pra ficar de olho nas novidades e muito obrigado por assistir esse vídeo valeu e até mais pessoal